O São Lourenço do Oeste encarou o Foz Cataratas no ginásio Costa Cavalcante e no vacilo do Foz, Leozinho colocou o São Lourenço na frente, 1 a 0. Mas depois, Pagé teve que chutar duas vezes para empatar o jogo, 1 a 1 para a festa da torcida na fronteira. Na reta final do primeiro tempo, Juninho, cobrando tiro livre, virou para o Foz, 2 a 1. No segundo tempo, Pagé foi esperto e no desvio fechou o jogo, Foz 3, São Lourenço 1, Foz em 9 na tabela, São Lourenço em 23º na Liga Nacional.